O Brasil do Mato Grosso, um estado que por sua diversidade de ecossistemas, cria lugares únicos, cenários espetaculares que atraem turistas do mundo todo. A terra das belezas surpreendentes da Chapada dos Guimarães e da generosidade da natureza do rio Araguaia. O Mato Grosso mistura Cerrado, Amazônia e Pantanal, os três ecossistemas mais importantes da América do Sul. O agronegócio também é uma das grandes forças deste estado, que possui o maior rebanho bovino de corte do país, além de ser o maior produtor de soja e algodão. A história do estado pode ser contada a partir do patrimônio arquitetônico preservado da capital Cuiabá. Fundada no século XVIII por bandeirantes e aventureiros que vieram em busca de ouro, a cidade é um museu a céu aberto, com mais de 600 construções tombadas. Conhecida por sua agitada vida noturna e pela hospitalidade do seu povo, Cuiabá fica no centro geodésico da América do Sul e funciona como um portal de entrada para quem quer conhecer as belezas naturais do estado. De Cuiabá partimos rumo ao Cerrado, um pedaço do Brasil abençoado por nascentes, cavernas, grutas, corredeiras e a aventura de muitas trilhas pontilhadas de macacos, siriemas, lagarcos, saracuras, águas límpidas, tamanduás, araras. Com imagens de tirar o fôlego, o Cerrado tem a flora mais rica de todas as savanas do mundo. São mais de 10 mil espécies de plantas. Muitas delas só existem aqui. E é no meio do Cerrado do Mato Grosso que surge uma das regiões de paisagem mais surpreendente do Brasil. A Chapada dos Guimarães. Um dos principais divisores de águas da América do Sul. Num sol antigo que já foi uma geleira, já foi coberto pelo mar e já foi ocupado por dinossauros, a natureza esculpiu formas milagrosas ao longo de milhares de anos. O terreno acidentado das suas gigantescas montanhas de arenito é um convite à aventura do ecoturismo e dos esportes radicais. O lugar possui dezenas de sítios arqueológicos, com direito a alçadas de dinossauros e inscrições pré-históricas guardadas nas suas cavernas e trilhas. Uma região repleta de misticismo, um ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. A região do Araguaia representa um capítulo à parte no turismo do Mato Grosso. Uma planície alagada de rios volumosos, situada entre o Cerrado e a Floresta Amazônica. O Araguaia funciona como um ponto de encontro para os apreciadores da pesca e para os turistas que todos os anos frequentam suas praias fluviais. Diversão garantida. Falar do Mato Grosso é falar do Pantanal, uma das mais exuberantes e diversificadas reservas naturais do planeta. Com duas estações bem definidas, a paisagem do Pantanal se altera profundamente ao longo do ano. É o ciclo das águas que se repete há milhares de anos e que transforma o Pantanal na maior e mais sadia superfície úmida do mundo. De dezembro a maio chove diariamente. As águas descem às encostas e chegam às planícies, formando as baías, levando nutrientes para a fauna e a flora. A vegetação coberta de água cria verdadeiros jardins subaquáticos, refúgio de peixes e crustáceos, fartura de alimentos para aves, répteis e mamíferos. Uma explosão de vida. Aos poucos as águas chegam aos leitos dos rios e com o fim das chuvas começa a estação seca que vai de maio a outubro. A água escoa e evapora e muitos peixes vão ficando isolados em baías, tornando-se presas fáceis para outros animais. Desta fartura depende a sobrevivência de muitas espécies que precisam resistir até a próxima estação de chuvas. Vale a pena visitar o Pantanal nas duas estações do ano e conhecer as transformações da natureza numa das mais ricas reservas de vida selvagem do mundo. Quase todo o norte do estado do Mato Grosso é ocupado por 550 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica, uma região que esconde rios de águas claras e imensas cachoeiras. A Amazônia é um caldeirão de biodiversidade. São 30 mil espécies de plantas, mais de 320 espécies catalogadas só de mamíferos. Pela riqueza e fragilidade deste ecossistema, o turismo na Amazônia do Mato Grosso é sinônimo de desenvolvimento sustentável. Um turismo racional que envolve as comunidades locais, biólogos, entidades de preservação e os povos indígenas. 98% dos índios brasileiros vivem na Amazônia. Fica no Mato Grosso, o Parque Nacional do Xingu, onde vive a quinta maior população nativa do Brasil, com cerca de 15 mil índios. Visitar a floresta é aguçar os sentidos para perceber uma das maiores concentrações de matéria viva por metro quadrado do planeta. Mato Grosso, mais de 900 mil quilômetros quadrados, para conhecer florestas com árvores gigantescas, cavernas, cachoeiras, lagoas de águas azuis, a rica vegetação do cerrado, as belezas e os mistérios da Chapada dos Guimarães, os passeios de barco no Araguaia, safáris fotográficos no Pantanal. Chamada Brasil. Chamada Brasil. Chamada Brasil. Chamada Brasil. Chamada Brasil. Chamada Brasil.